Entre sorrisos e brincadeiras, o Maki se prepara para o próximo desafio Sabemos que vai ser um jogo difícil, um jogo que as duas equipes vão buscar o resultado pelo fato de que quem ganhar está classificado para as semifinais E para chegar lá, o time se reforçou Trouxe o volante Zé Neto do futebol goiano Mas a principal novidade é um velho conhecido do torcedor A gente entrou em contato com o pessoal do Maranhão Já vinha entrando em contato com o Sabiá e outras vezes também Nunca tinha dado certo de vir e dessa vez deu Cinco vezes campeão maranhense Poucos têm tantos títulos quanto ele E Gabriel quer mais Cinco vezes campeão maranhense Três vezes pelo Motoclube e duas vezes pelo Sampaio Correio É o Exa agora? É o Exa, vai ser no Maki, se Deus quiser Não é pouca coisa Se o título vier, ele vai igualar o recorde de outro ídolo do futebol maranhense Vamos tentar essa busca aí Ele é um multicampeão aí A gente todo mundo sabe da história do Rodrigo Ramos no futebol maranhense Mas acho que ele tem aí seis títulos Eu tenho já cinco títulos maranhenses Vamos ver se esse ano a gente consegue mais um com o Maki E iguala essa marca dele aí Rodrigo Ramos que se cuide Gabriel está na área Se depender da pontaria A missão não será impossível Obrigado 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 Obrigado